Então meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui pro canal, hoje é domingo, hoje é dia 9 de fevereiro, hoje vai ser, né, como vocês já viram no título, o segundo mesessário da Manu, ela completou dois meses, dia 4 de fevereiro, porém, a gente esperou, né, os nossos, os nossos, o casal de amigos que agora é o nosso, como é que é amor? É os nossos comadre? Compadre? A Ana é minha comadre e o Diego é compadre do Matheus, a gente esperou, né, os padrinhos da Manu chegarem pra participar do segundo mesessário dela, e aí eles chegaram, né, hoje bem cedinho, e o mesessário dela vai ser hoje, domingo à tarde, aqui já temos, ó, a decoração, os quadrinhos lá do Ateliê Santos personalizados, a Giovana pregou aqui pra mim com durex, e vai ser bem simples mesmo, vai ser aqui nessa mesinha mesmo, o bolo também já tá na geladeira, eu busquei o bolo ontem, e aí vocês vão acompanhando tudinho, aqui está, ó, a minha comadre, amiga, você se sente velha, amigo, sendo comadre? Sim. Um pouco, né, amigo? Vamos ver, amigo, pelo lado bom, eu que sou nova demais e tô colocando sem essa missão. É verdade, amiga, você é mais maluinha pra ser comadre. É verdade, eu que tenho que me sentir velha, e você, Diego, como você tá se sentindo com essa nova missão, Diego? Muito velho. Muito velho, muito idoso, Diego. E aí eu vou estar gravando tudinho pra vocês aqui hoje, tá do nosso dia. E aí eu vou estar gravando tudinho, ó, Diego. Eu vou estar gravando tudo, tá? Eu vou estar gravando tudo, tá? E aí eu vou estar gravando tudo, tá? Your dark hair with those eyes so bright They look into my soul and it sparks my light Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Oh, 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 oh Can I take you there? Oh, 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 oh You're nice Enchemos todos os personalizados Tá aqui já, em cima da mesa Vai ficar bonitinho, né, amiga? Tá perdeu Gente, eu tô apaixonada com esses personalizados Aí aqui esses dois eu coloquei marshmallow, coloquei balinhas Manucita que tinha também O meu ex-versário dela, né, o primeiro Foi à noite Dessa vez a gente vai fazer à tarde Agora são Três e seis Matheus já foi buscar a Ani, o D Já tá mais ou menos organizadinho aqui as coisas Vou mostrar pra vocês como que eu organizei os personalizados em cima da mesa Já coloquei aqui a minha roupa também Coloquei esse cropped de pretozinho E esse shortinho claro, vou mostrar pra vocês no espelho Que fica melhor Passei um batom rosa, olha Pra tentar combinar Com a cor, né, da festinha dela hoje Que é preta e rosa Que tal os personalizados Vou virar pra mostrar pra vocês como eu organizei Aqui tudo em cima da mesa Gente, tô muito apaixonada Estão lindos, lindos, lindos Olha, ficou assim Vai ser algo bem assim, simplesinho mesmo É, eu tô encantada Gente, é um simples que tá muito chique Muito lindo Eu tô, assim, apaixonada com esse meu aniversário É, aqui vai ficar o bolo, né O bolo tá na geladeira E aqui ficou essa decoração Todo esse personalizado é lá do Ateliê Santos, tá? Como eu já tinha falado pra vocês E ainda tem a Manu Ela tá dormindo Daqui a pouquinho ela acorda já Acreditei que esse mês é sério Vai passar acordadinha O último Último é O primeiro ela ficou dormindo Ela tava bem novinha Então ela tava dormindo Então esse eu acho que ela já vai passar Mais acordadinha Aqui eu tô Esse croppedzinho Ah, ele tá errado Foi bom ver, ó Aqui eu esqueci de colocar essa parte aqui Que ele fica assim, ó Ele tem esse vazado aqui também A cintura E o shortinho E assim Vou passar o mês É sério, tá muito calor, gente Muito calor Eu não gosto muito de short, não Mas não dá pra ficar de calça Dentro de casa, nesse calor Tá acordando já Assim que ela acordar Colocar aqui, ó O lookzinho dela Que ela é da Milena Pandinha E aqui eu tenho três opções de laça Aí eu não sei Colar assim Que eu vou colocar nela Tem esse aqui Com o nome dela É como é o nome dela, tá, gente? Esse Y aqui É porque No começo era Y Aí depois eu mudei Coloquei E Aí tem esses três Eu não sei Tô na dúvida entre esses três E ainda tem que escolher Um sapatinho, né? Os sapatinhos dela, gente Tá tudo pequeno já É uma pena, tá? Sapatinho Pra quem tá montando enxovar É uma coisa que não compensa comprar Porque perde muito rápido E a Manoel perdeu vários sapatos já E olha que ela não usou quase nenhum Nenhum, nenhum Do que eu E aí E aí E aí A cara dela, amiga, tô te gravando. Tô gravando a Ana, me gravando. Aqui tem inspiração. Depois que eu vi essa câmera dela, eu falei assim, amiga, quero igual. Aí agora eu não tô com a câmera igual. Ficou bonitinho, não ficou amiga? Ficou linda, amiga. Ah, gente, ela tá gravando um vlog, né, amiga? Você gravou da sua viagem? Gravei. Gravei assim, pouca coisa, mas gravei. Aí eu vou deixar pra vocês o canal dela. Aqui, tá? E vocês vão lá. Deixa muito like, né, amiga? Bora bater rumo, uns 10 mil inscritos. Ajudar o canal dela bombar esse ano, amiga. Fazer muita festa pra gente. É. Quem sabe eu comemoro 10 e a Amanda 500. Nossa senhora, mas gente, Diego, aí tem que ser uma festa. Não, gente, tá jogando aí pro universo, quem sabe? Aí tem que ser uma festa de arromba. É. Ó a roupinha dela, gente. Olha esse look. Isso, mamãe. Tô gofando. Tô gofando, gente. Tá lindinha já aqui com o look. Aqui tem salgadinho, ó. Salgadinho delícia. Olha o look, hein? Pandinha. Olha, filha. Que calabrava. Olha o sapatinho, gente. Que gazinha, filha. Você tá tão linda. Tá a princesa, tá com soninho, mamãe. É, pegando o cabelo da avó. Pegar a fraldinha. Olha o cabelo da avó. Agradeça a Deus pela minha produção. Como é que tá? Você sabe, como tem a gente a sua brilha. Amor, menina besta. Nossa, você é mesmo? Eu sou um pequeno, só. Ai, tem que ver. Eu tô feliz, mas eu não me convide. Pra você. Essa é a nossa querida. Você tem que se dar. Muitos anos de vida, parabéns a você, nessa idade tão feliz, muita felicidade, muitos anos de vida, bêbado, 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 bêbado. Deixa eu ver o seu, Giovanna. Não, não tá. O seu tá, né, amiga? Ah, não, você tá com a língua, ó. Olha só. Sua língua tá mais preta pra mim, mas depois você bebe água, vai sair. Por causa do bolo, por causa do bolo, tem um glácio preto. Pedro tá aqui. Não para de comer. Olha a boca do Pedro! Não, pede sua boca, pode que a pessoa matou. Nossa senhora, tá pronto o carnaval. Olha assim, rir. Ô, gente, eu vou contar pra vocês aqui rapidinho. Tá muito escuro, muito escuro. O Pedro tá contando pra gente aqui uns dates que deram errado na vida dele. Não tem preciso falar, né? Só isso aqui, ó. Como é que é? Como é que é, amiga? Acho que é assim, não. Nossa, que difícil. A gaia, gente, a gaia. A gaia. Baixa o vídeo no meu comentário, que aí você vai ver. Comenta aí, gente, o que acha o Pedro gatinho. Que não esteja pronta pra atrair ele, tá, Diego? Porque todas... O dó do meu irmão é tão lindo, gente, pra ganhar a gaia. Tão bonitinho pra tomar a tíbia. Ele deixa o cabelo grande desse jeito pra ele distaçar a gaia. Diego tá aqui, Matheus e a Cris tá ali, ó, com a Manu. A cara da Manu já terminou. Foi muito gostoso, né, meu bem? E já tão ansioso pro terceiro. Como eu falei pra vocês, a gente fez, né, ele um pouquinho atrasado, porque ela nasceu dia 4. A gente foi fazer só hoje, dia 9, porque a gente tava realmente esperando, né, minha amiga? A minha comadre, comadre, como é? Comadre. Comadre. Chegar pra gente fazer, né, pra ela participar. Tá, agora já são 7h18, daqui a pouco eu vou tomar um banho já, porque nós vamos sair. Aí o Matheus e os nossos compadres. E aí eu vou tá gravando aqui também, nesse vlog pra vocês, tá bom? Isso, gente, dei tela aqui pra me vestir uma roupa, eu já tomei banho. Como falei pra vocês, nós vamos sair agora, né, com os nossos compadres. A Manu tá de macacão. Olha, que delícia, jeans. Esse sapatinho vermelho, só falta um lacinho. Deitei ela aqui só pra me colocar uma roupa, porque na verdade eu tomei banho, já tô até de carro, vocês já tá vendo? Só vou colocar uma blusa aqui e já vamos ir, né? Prontinho. Agora sim, ó, ela tá pronta. Coloquei esse lacinho preto. Eu gosto de lação. Tem gente que não gosta, mas eu gosto dela assim, ó. Com laço que tampa a cabeça dela toda. Na verdade, eu acho muito lindo também o lacinho com a faixa maior. Ó, tá vendo isso aqui? A faixa dele é fininha, pequena. Mas eu gosto do laço com a faixa bem larga também, que eu acho lindo. Mas esse tá maravilhoso e ela tá prontinha. Hoje já é segunda-feira. Eu esqueci de gravar pra vocês ontem, mas ontem à noite nós saímos. É, agora já são quase duas horas da tarde e nós estamos aqui no apartamento que eu e a Ana, que é a Ana não, né? Que é a Ana e o Diego e a Giovana, ó. E a Ana tirando a fotinha. Nossa, tô vendo a gofada certa. Aí vai ser a foto perfeita, a menina acabou de mamar. Aí vai ficar linda, sabe? É uma foto bem bonita. Ó, o Diego ali, a Ana e a Manuka, a dindinha dela. É, o Matheus tá lá dentro fazendo o almoço. Hoje ele não foi trabalhar porque ele teve que fazer uma vistoria no carro, né? E aí ele acabou que nem voltou, no caso, pro serviço. Aí ele tá fazendo aquela picanha maravilhosa pra gente almoçar. Ai! Já almoçamos. Ana tá aqui. Matheus tá ali tentando fazer a Manu dormir. Tá enganando todo mundo hoje, não quer dormir. Giovana também já fez a dormir. Amiga, seu olho fica muito lindo, cara. Quando tá claro. À noite nem parece que tem olho claro. E o Diego tá ali. Eu acabei de postar vídeo, gente. O Diego já tá vendo. Eu não achei que o irmão do Diego. O Matheus nem pensa, nem lembra que a esposa dele se encarnava. O Diego postei vídeo e já vai. Amiga, o Matheus já tá vendo tudo. Amanda, por que você mostrou isso? Aham, Matheus. Por que não sei o dele. Tinha te alegido. É verdade. A cara dele fazia isso. Porque a Amanda é sem juízo da relação e o Matheus é o juízo da relação. Certinho, é verdade. Agora o Matheus é o cabelo. Aham, tipo isso, amiga. A hora da Ana ir embora já. Já fica um clima bem pesado, bem triste. Não queria, gente. Ela só vem e fica assim super rápido. Mas se Deus quiser, né, Ana? Mês que vem, se der tudo certo, nós vamos passear lá. Estamos aqui nas preparações. Eu e ela somos juradas novamente. Ela tá gravando vídeos do canal dela. Vou deixar o canal dela aqui embaixo pra vocês. Vídeo de Master S. Meu irmão também tem canal, gente. Só que meu irmão é aquele esquema que vocês sabem. Meu irmão não posta vídeo. Preguiçoso. A Ana, pelo menos, posta dois vídeos, né, amiga? Tipo... Dois vídeos por semana. E sempre tem vídeo. Agora, no canal do meu irmão, não tem... Eu adoro vídeos por um século. Por um século. Por um século. E olha lá. E aí nós estamos aqui e vai ficar bacana o vídeo, né, nega? Vai. Vai ficar muito bacana, gente. Eles estão fazendo uma receita... Você ficou bonita nessa luz, amiga? Amiga, eu sou linda em qualquer luz. Mas eu sou bonita na luz própria. É na luz natural de Deus. E aí eles vão fazer uma receita, um prato, né? Não é receita, um prato. Com ingredientes surpresas. Que agora, no caso, eles já sabem, que a gente já revelou. A gente foi no seu mercado e compramos, é, Ana? Vou cozinhar nada com a outra. Vinagreste. Ovo de codorna. Tá cheirando forte de vinagreste. Eu não sei o que ele vai fazer, mas tem que cair em um prato. E a Manu tá aqui, ó, deitadinha. Já fiz ela dormir, tá aqui no sofá, ó. Coisa mais linda da mamãe. E o Matheus tá ali, ó. Sentado, vendo a paisagem com o Diego. O Diego tava ali agora, do meu lado. Mas agora ele já tá ali. É, do lado do Matheus. Bom, todo mundo aqui. Nós estamos preparando as coisas. Porque ela não tá indo embora. Nós gravamos também vídeos de Anitta. Papai é eu. Ela tá viajando. Ela tá ali, ó. Olhando pro Diego, achando o bico. A Ana tá aqui, terminando de aula. Amiga, você vai sentir saudades, vinha? Vou demais, amiga. Mas você vai na marca da saudade rapidinho. A Ana tá parecendo o calopsíntico, esse cabelo pendurado. Eu tava assim, amiga. Tava muito pendurado. Mas a minha amiga vai não matar saudades. Gente, a minha amiga tá muito chique. Ela tá morando em casa agora, no apartamento. Tem até piscina. Nós vamos lá, né, Pedro? Ela fez convite pra você? Ainda não. Pra mim também não. Mas a gente te convida, tá? A gente vai sem o convite mesmo, tá bom? Quem é o convite de fazer convite? A Amanda tá sendo cara de pau porque eu convido direto. Não, amigo. Pedro, falta de chamar, você sabe que não é porque eu convido direto. Mas você fala assim, amiga. Você não falou? Vou marcar. Você fala assim. Vocês vêm na casa nova. Pedro Lucas. Isso é pro do café. Tá gravado, me chamando. Estou convidando. Pedro Lucas será meu convidado de honra. Ah, tá. Vou cozinhar pra ele. Vamos embora. Amigo, você sempre é. Você tem um quarto celular. Ah, tá. Agora eu vou embora. Tchau. E é isso, gente. Eu vou poder finalizar esse vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado um pouquinho do nosso dia aqui. Né? Nossa rotina muda completamente quando a Ana chega. Tudo mais gostoso. A gente sai bastante. A gente come muito. A gente grava. A gente ri. A gente acorda tarde. Né, amiga? Dorme muito. É mesmo. Então, assim, é tudo mais gostoso, gente. Nossa. Ela tem que ir embora, né? Nossa vida tem que botar um normal. E é isso, ó. Um big beijo pra vocês, seus amores. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.